O que é o J.K. e o López? DJ DG, eu te amo! Independente do tio da ocasião, nós tá aí só mandando rola pra elas. Ei, querida! Meu peru é só teu, querida. Sei que... Sei que você tava estressado Por isso eu te acalmei, cuidei e beijei seu corpo todo Eu botando forte nesse seu grelinho de ouro Grelinho de ouro Sei que a sua intenção sempre foi fuder comigo Fumando, verdão, batendo a bunda no bico Explora pra amiga que eu sou seu marido Que só seu eu sou Sei que a sua intenção sempre foi fuder comigo Fumando, verdão, batendo a bunda no bico Explora pra amiga que eu sou seu marido E só seu eu sou Marquei pra nós sair, tive um dijavo Então eu vi tudo de novo Lembrei que nós transava gostoso E fuder era a regra do jogo Com você era sexo o tempo todo Eu te botando e tô quicando por cima da aula A fi sabe muito, cê tá ligado que mala Vem ver eu vivendo como se fosse Prazer, eu acho que eu sou seu crush Que te pega de jeito e dá tapa na raba Danada é isso mesmo assim que nós se acaba Bebê, toma, toma, botada Bebê, toma, toma, botada Sei que a sua intenção sempre foi fuder comigo Fumando, verdão, batendo a bunda no bico Explora pra amiga que eu sou seu marido Que só seu eu sou É, 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 é te explicar Mas você não entendeu Engraçada, tá sempre certo E o errado sempre sou eu Mas se quiser fuder me liga Tem que ser o sigilo É dar rolê comigo É dar rolêzinho de carro Bicho, eu já saquei sua intenção piranha Eu sei que tu ama rula Mas também adora grana Eu já saquei tua intenção piranha Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Sei que a sua intenção sempre foi fuder comigo Fumar no verdão batendo, abundar no bico Explora pra amiga que eu sou seu marido Que só seu eu sou Valeu J.K. e o Lopes DJ TG, eu te amo Independente do tio da ocasião Nós tá aí só mandando rola pra elas Ei querida, meu peru é só teu, querida Sei que a sua intenção sempre foi fuder comigo Fumar no verdão batendo, abundar no bico Explora pra amiga que eu sou seu marido